Você vai mostrar o que aí? E é o que? É um pé só de laranja? Três pés de laranja e um pé só. E laranja porcão, laranja baiana, laranja lima. Foi rico tanto. Só que isso aqui é o que? Pé de que é isso aqui mesmo? Isso. Laranja porcão. Mas não era limão? Não era limão. O limão que você fez. E eu fiz o que? Você fez, enxertou ele. Enxertou, virou o que? Virou laranja. Você tinha comprado na feira um pé de laranja, aí morreu. Morreu a parte do cavaleiro e ficou só a parte do cavalo. Aí ficou só o pé de limão. Aí eu vim cá e fiz o que? Você fez, enxertei. Eu enxertei? E aí, está produzindo? Pode, graças a Deus. Mostra aí para mim. Aqui onde é, ó. Essa aqui é laranja de umbigo, aquela baiana. E do lado lá? Laranjinha. Limão. Aqui é o que? Pocão, né? Aqui, ó. Pocão. A folha é diferente. Cadê as pocãzinhas? Não está tendo, não? Aqui, ó. Foi feito esse enxerto aqui. Nessa parte aqui, deu a laranja baiana. E aqui é laranja lima. Nessa parte aqui, ó. Um galho aqui. Laranja lima. Outro galho aqui. Laranja baiana. E aqui embaixo, aqui, ó. Lá embaixo. Eu fiz esse aqui. Pé de pocão. Olha aí, ó. Pocão. Então, que a pocão não está... Não está tendo flor aqui, não, hein? E esse outro aqui é o quê? É outro pé de laranja também enxertado. Quem é que fez esse enxerto? Você fez viva. Eu fiz esse enxerto aí, foi? Aqui de um lado aqui, a laranja baiana também, que é de umbigo. Do outro lado, a laranja lima. E do outro lado, o pocão, né? Está produzindo aí os frutinhos aí, ó. Está cheio de frutinho, ó. Aqui, ó. Ele já produziu muito esse pé de laranja aqui? Ele carregou, gente. Ele se desmarrena. Dinara veio aqui, chegou, tirou um tanto. Se quiser para levar para a mãe dela, ó. Ó, Dinara. Não tira tudo, não. Que esse pé de laranja fez o jeito que me deu. Deixa de laranja lima. Mas não deixou não ali. Tirou tudo. Tirou tudo. E aqui é pocão, ó. E é pocão. Mas tudo no pé só. Tudo no pé só. E as pocãs da bonita, da grande? Da grande. Produziu muito esse ano? Sim, eu tenho. Aí, ó. Aqui é pocã. Só que aqui não está florando, não. Olha esse aqui, ó. Já produziu, já acabou. Acabou. E agora está produzindo de novo. Olha aqui a pocã aqui, ó. Você disse que não tem aqui, ó. Isso aqui é pocã. Olha o que é flor aqui, ó. Eu falei para você, nem aqui do nada é pocã. Pois é, mas aqui, essa aqui mesmo aqui é pocã. É, está produzindo aí, ó. Do nada é mais. Tem bastante florzinha, ó. Laranjinha pequena. Olha aqui como é que está, ó. Cheio de frutuzinho, pequeninho. Mas logo, logo vai estar grandão. Laranja lima, pocã e laranja de umbigo, que é aquela laranja Bahia. Variedade de três tipos de citros em um só. Você cuida direitinho dele? Cuida dele. Por que você cuida direitinho desse pé de citros? O que foi? Você plantou para nós. Eu plantei? Você plantou para nós. Você deixou aqui. Daí eu estava na fala para a Tuca, fiquei com raiva do Dinavo. Ela estava aqui, o cabalho tirou o saco de laranja e levou para a Marinha. Ô Dinavo, não põe nem laranja aí tudo. Não, que foi giro, deixou de pé de laranja. Mexeu para que é laranja lima. Não é laranja lima? Isso aqui é o que, esse pé de que é isso aqui? Limão? Laranja. Era limão, isso fez laranja. Era limão, virou laranja. Daqui é, ainda é porcão ainda. Porcão? É porcão. Tudo num pé só? Tudo num pé só. Aí, ó. Tem laranja o que? Laranja baiana, laranja de umbigo? Olha aqui. Aquela de lá? É mesmo essa daqui. Essa de cá é o que? Laranja lima. Essa daqui é laranja lima. Ela deu uma vez, só pôr, não deu mais não. É aqui, entendeu? Chega aqui, aqui é pézinho ali, giro, mas carregou, carregou, carregou ali, ó. Esse aí é o que? Laranja é porcão. Porcão? Foi. Foi tudo de giro que plantou. E eu que plantei? Você que plantou. Esse aí tá novinho, hein? Pequeninho. Tem outro ali maior, laranja. Produzindo muito? Mostra esse porcão aqui pra mim. Esse daqui. Aqui já não tem nada. Só tem um. Tá miudinho, hein? Que tá produzindo bastante, hein? Hã? Tem bastante fruto, ó. Tem até um pé de feijão aqui, subindo aqui. Feijão da arranca. Eu vou tirando daí. Feijão da arranca tá subindo em cima do pé de pocão, assim, ó. Novinho e já tá bem produtivo, hein? Esse pézinho de pocão, olha. Tá muito bonito. Tem mais pé de laranja aí, pra você mostrar? Tem aqui, ó. Tá produzindo bastante? Aqui, ó. Mostra aí. Essa aqui precisou escorar, ó. Hum? Essa aqui precisou escorar, ó. Essa aqui precisou escorar, ó. Essa aqui precisou de quê? Escorar aí, ó. Por quê? Tem cana. Foi aqui. Vixe, tá produzindo bastante, hein? Quem é que fez essas mudas? Foi Gilberto. Foi Gilberto. Tudo que foi Gilberto. Se falar, por que você fala? Porque foi ele plantou. Foi ele plantou tudo pra mim. Pelo laranja aqui. Gil plantou tudo? Gil plantou tudo. Aí, aí. Eu plantei tudo aí pra ela. E tem bastante laranja, hein? E novinho também, esse pézinho de laranja, hein? Olha como é que tá aí, ó. E aqui, vai colocar um... Vai colocar um negócio aqui pra escorar também, porque olha só como é que tá. Tá lindo, hein? Foi tudo ele que plantou pra nós aqui, ó. Essa laranja é bonita, vai dar. E esse aí é o quê? Pé limão. Pézinho de limão cati. Limão tai chi? Pequenininho e produtivo, hein? Já tirou muito limão daqui, já? Já tirou muito limão daqui. Como nós tiramos, e como esse povo ali, ó. Manda as minhas, a gente tirou. Ah, muitas pessoas já tirou aqui. Muito produtivo esse pé de limão, hein? Olha. Bastante limão. E aquele outro ali, a laranja? Ó, o pezinho pequenininho. Vai lá, mostra pra mim. Mostra pra mim esse pezinho laranja aqui. Tá muito produtivo? Tá muito produtivo. Quem é que plantou esse aí também? Foi Gil. Foi Gil? Foi tudo Gil que plantou. Olha aí, ó. Tudo Gil que plantou. Sai essas laranjas. Tá muito bonito, hein? Sai tudo flor, hein? Olha aí, ó. Bastante fruto mesmo. E pequenininho, hein? Pequenininho, ó. E bastante fruto mesmo. Nossa. Muito lindo mesmo seu pé de laranja. Então, quem é que planta? Gil. Gil? Você gosta, hein? Gil do meu coração. Olha. É Gil do meu coração. E o outro pé de pocã, hein, Gil? Cadê? Me mostra aí o outro pé de pocã. Pequenininho também. Ele tá carregado. Olha só. Tá carregado. Tá carregado? Não. Pocã. Essa aqui foi a primeira que deu. Primeira que deu? Olha como é que tá aí carregado mesmo, hein? Muito lindo mesmo, ó. Olha só como é que tá bastante fruto aqui, ó. Os galhos não vai nem aguentar, hein? Vai ter que tirar um bocado desses frutos aqui e jogar fora. Porque senão vai quebrar os galhos tudo. Tem que dar uma raliada nele aí, ó. Muita pocã mesmo. E quem é que plantou também esse aí? Feijinho. Ó, todo foijinho, hein? Aqui é limão. E lá tem limão, viu? E esse outro aí é o que? Limão? Aqui é limão. Limão Taiti. É. Olha aí, ó. Bastante pé de limão tem aqui. E o limão produtivo, viu? Olha só. Olha o tamanzinho desse pézinho de limão. Olha só. Bem pequenininho, ó. Mostrei aqui pra vocês aqui, ó. Pequenininho, mas bem produtivo. Agora tá feijinho, não é limão e não é laranja. Olha só. E esse outro aí? É porcão, cheio de terrestre. É não? Não? Esse aqui, ó. Esse aqui é o limão rosa, que é o limão cravo. É. É porque ele era um pé de laranja. Morreu a parte do cavaleiro e ficou só a parte do cavalo. E ficou só o limão cravo aí, ó. Nós temos que fazer outro enxerto nele aí. Ficou o limão cravo aí, ó. A não ser você querer aí que produza esse fruto aí pra você também, que é o limão cravo. É muito gostoso também o suco dele, viu? Mas se você querer fazer enxertinho, faz três tipos de cítricos em um pé só aqui também, nesse aqui, ó. Tá no jeito aí de fazer. Pode fazer um enxerto nesse aqui? Pode. Três tipos de cítricos em um pé só também? Então nós vamos fazer, viu? Três tipos de cítricos em um pé só também. Três tipos de cítricos em um pé só também. Três tipos de cítricos em um pé só também. Três tipos de cítricos em um pé só também. Três tipos de cítricos em um pé só também. Três tipos de cítricos em um pé só também. Três tipos de cítricos em um pé só também. Três tipos de cítricos em um pé só também. Tchau.